Olá, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda 2015, o sétimo do ano. Os valores serão pagos no dia 15 de dezembro. Quase R$ 3,5 bilhões serão pagos a R$ 2,7 bilhões de contribuintes que podem fazer a consulta através do site, que é o www.receita.fazenda.gov.br, pelo telefone 146 ou também por um aplicativo disponível para smartphones e tablets. Bom, quem não estiver neste lote e ainda não recebeu, caiu na malha fina. Segundo a Receita Federal, mais de 617 mil contribuintes devem prestar contas ao Leão, o que corresponde a pouco mais de 2% das declarações entregues. Para os contribuintes que tiveram a restituição liberada, um final de ano com dinheiro extra é sempre bom, né? Vamos conferir agora os destaques de hoje, quarta-feira, 9 de dezembro. Morre o ex-deputado estadual e ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvencio. Secretário de Justiça Luísio de Toledo César fala a deputados da Comissão de Direitos Humanos. Sessão Solene presta homenagem à Marinha do Brasil. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Morreu na manhã de hoje o ex-deputado estadual e ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio tinha 81 anos e lutava contra um câncer de próstata. Ele foi presidente do São Paulo pela primeira vez entre 1988 e 1990. Depois, comandou o clube entre 2006 e 2014. Venceu por três vezes o Brasileirão, depois de ter sido o vice-presidente de futebol entre 2004 e 2006 na gestão de Marcelo Portugal Gouveia, que levantou a Copa Libertadores e o Mundial. Nascido na cidade de Santa Rosa do Viterbo, Juvenal Juvencio foi advogado, investigador de polícia e deputado estadual por São Paulo. O velório será realizado no Salão Nobre do estádio do São Paulo Futebol Clube a partir das três da tarde. O sepultamento será no cemitério do Muro Mídio. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou por 51 votos sim e nenhum voto não em primeiro turno, projeto de resolução que integra a terceira e também a quarta secretarias à mesa diretora da Assembleia. Anteriormente, faziam parte da mesa apenas a presidência, a primeira e também a segunda secretaria. Na 77ª sessão extraordinária, os deputados aprovaram em primeiro turno o projeto de resolução número 3 de 2015, de autoria do deputado Carlos César, do PSB, que altera a resolução da mesa de 1970. Foram 51 votos favoráveis. A matéria vai a segundo turno de votação. Na 78ª sessão extraordinária, o projeto de autoria do deputado Césinha de Madureira, do DEM, que dispõe sobre o cadastramento de adquirentes de aparelhos, celulares e chips, recebeu emenda de plenário e não foi votado. Outros dois projetos de decreto legislativo, o 17 e 19 de 2015, de autoria da mesa diretora, aprovam nomes indicados pelo governador para o Conselho Diretor da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado. O secretário de Justiça, Luísio de Toledo César, fala a deputados da Comissão de Direitos Humanos sobre sua gestão frente à pasta. Veja aí. Dia de prestação de contas na Comissão de Direitos Humanos. 2015 foi um ano de muito trabalho na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Prevenção às drogas e violência. 40 milhões investidos em reformas e construções. Quase 40 mil atendimentos a idosos. Parcerias com a Defensoria Pública e mais de mil casamentos oficializados. Até o ano passado, essa secretaria tinha o dinheiro necessário para todas as obras, para a construção dos fóruns, todos os projetos. Nesse ano, a arrecadação do Estado caiu barbaramente em função desses desastres da economia nacional. No ano que vem, não vou ter dinheiro para construir todos os fóruns que nós necessitamos. e as pessoas estão ali permanentemente cobrando, sabe? Não vai ser fácil. O presidente ainda enfatizou a situação dos imigrantes, hoje em São Paulo, e o trabalho escravo. O fato é que a nossa preocupação, nesse momento, se debruça especialmente sobre a questão dos direitos dos migrantes, dos riscos, do aumento da possibilidade de coiotagem, enfim, de também o envio de recursos para programas de refúgio, o que hoje não vem acontecendo. Mesmo com o cenário de pouco dinheiro para 2016, o deputado Carlos Bezerra falou em esforço para continuar ajudando a secretaria. Tenho certeza que a Assembleia, nesse grande debate que ela faz, na participação de todos os deputados, enfim, a participação dos próprios secretários, tenho certeza que a gente vai chegar à melhor peça orçamentária, que, enfim, no final das contas, vai se reverter em políticas públicas que tragam maior justiça e melhor qualidade de vida para o cidadão. Bom, vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo com tempo nublado, chove durante o dia, a máxima prevista chega aos 29 graus. Campinas, tempo nublado, possibilidade de chuvas no fim do dia, a máxima pode chegar também aos 29 graus. São José dos Campos, a quinta-feira, será de tempo nublado, máxima de 28 graus. Sorocaba, tempo instável, possibilidade de chuvas durante o dia. A temperatura poderá chegar aos 28 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira, será de tempo nublado, os termômetros deverão marcar até 29 graus. A missão de transporte e comunicações quer ouvir o diretor-geral da Artesp. Você vai saber depois do intervalo. Único e importante item na pauta da Comissão de Transportes e Comunicações. Todos concordaram com o requerimento que pede a vinda de Giovanni Peng Filho, diretor-geral da Artesp, agência reguladora do setor no Estado. Bom, Giovanni já esteve aqui no dia 3 de dezembro, quando teve a indicação ao cargo aprovado pelos deputados. Agora, a visita tem um outro motivo. Explicar como funciona a cobrança automática dos pedágios. Nós recebemos o Giovanni semana passada e dentro de algumas perguntas nós percebemos a falta de informação da Artesp junto às concessionárias, enfim, ao hospedagem, como que é cobrado, como que é investido esse dinheiro, se o Estado tem participação nisso, quanto que é que o município também acaba tendo de ISS também. Então, todas essas dúvidas nós vamos ter que esclarecer. se há licitação para as companhias que hoje estão aí, principalmente o Sem Parar, se houve uma licitação do Estado, como que é feito isso, como que é escolhido, quem são os donos. Então, vai ter uma série de perguntas aí para que ele possa estar esclarecendo para a gente como que funciona. Porque hoje, eu vindo para São Paulo, duas vezes não abriu a cancela. Então, um monte de carro parado, quer dizer, a falta de organização, porque essas cancelas, não é mais fácil ter o sistema eletrônico, que se você passar lá, sua placa não estiver registrada, você toma multa, evita acidente. Então, a gente vai cobrar tudo isso que está sendo feito, o que eles têm para melhorar as rodovias perante a operagem. Então, tem muitas coisas importantes que nós vamos debater. E esse requerimento do Luiz Fernando foi muito bem-vindo, porque foi aí durante a audiência que nós tivemos com o Giovanni que surgiu essas dúvidas e ele não soube esclarecer. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debate, entre outros projetos, o que trata da utilização de areia descartada de fundição na construção e conservação de vias e na cobertura de aterros sanitários. Veja na reportagem. Presidida pelo deputado Roberto Trípoli, do PV, a comissão aprovou cinco requerimentos da pauta. Entre eles, um da deputada Ana do Carmo e do deputado Luiz Turco, ambos do PT, que pede uma audiência pública para debater o uso da água da represa Billings em situação de crise hídrica. Em seguida, a pedido do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi realizada uma reunião preparatória para uma audiência pública. O objetivo era debater sobre o Parque dos Búfalos, que fica na zona sul da capital. Nós discutimos aqui o crime ambiental, o crime social, que está sendo praticado pela Prefeitura de São Paulo, com apoio do governo federal e com apoio do governo estadual. Os três entes federativos, contra o meio ambiente, de uma forma irresponsável e criminosa, construindo um empreendimento imobiliário, com mais de 20 prédios, para acomodar quase 15 mil pessoas, numa área de manancial, na beira da represa Billings. fazendo isso, construindo essa obra, num momento de crise hídrica, em que falta água. O terreno, de 832 mil metros quadrados, está em área de manancial. A construção do empreendimento pode trazer consequências graves para o meio ambiente. É um crime ambiental destruindo a natureza, destruindo a fauna, a flora local, e um parque que pertence à população, que é o Parque dos Búfalos. E, ao mesmo tempo, causando um grande prejuízo para a população local. Para o deputado Gianazzi, moradores da região também podem ser prejudicados. Faltam equipamentos de educação, de saúde, de lazer, de cultura, e, principalmente, o transporte público é um verdadeiro desastre, um inferno social. E, no entanto, a prefeitura ainda vai instalar 20 mil pessoas naquela região. Já para o deputado Roberto Trípoli, ainda há muito o que ser discutido. Nós temos que ser sensíveis também a essa população que não tem de morar, quer dizer, são 3.800 famílias, não é pouca gente, que serão retiradas de lugares de perigo, lugares dos mananciais, áreas de nascentes, enfim. É uma discussão que tende a percorrer esse ano, ano que vem, e mais outro ano, quem sabe. Nós estamos muito atrasados em relação a preservar os mananciais. Antes da audiência pública, uma diligência deve ser realizada no local. A nossa sugestão é visitar o local e procurar que não haja mais degradação, que a fiscalização esteja mais presente e que a população do entorno ajude a fiscalizar também. Bom, mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo estável. Possibilidade de chuvas durante todo o dia. A máxima deve ficar nos 28 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira, será de tempo dublado. A máxima é de 29 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima deve alcançar os 27 graus. Piracicaba, quinta-feira, será de tempo dublado. Os termômetros devem bater aí os 28 graus. Sessão Solene presta homenagem à Marinha do Brasil. Você vai ver depois do intervalo. Até já. A Comissão de Fiscalização e Controle analisa 15 itens da pauta para serem votados durante reunião no Plenário Tiradentes. Logo no início dos trabalhos da Comissão para análise do primeiro item da pauta, já com o pedido de vistas feito pelo deputado José Zico Prado, do projeto de decreto legislativo que aprova as contas do governo no exercício de 2014, a reunião foi encerrada por falta de quórum. Ou seja, número suficiente de parlamentares, membros desta comissão, para o prosseguimento da mesma. Todos esses itens serão remanejados agora, uma próxima pauta que será convocada na terça-feira, no mesmo horário, às 15h30. Essa é a segunda reunião extraordinária da comissão nesse ano de 2015, sob o comando do vice-presidente André do Prado, do PR. Nós esperamos que realmente o próximo ano a comissão realmente comece a todo vapor, realmente exercendo as suas funções, as suas prerrogativas, que é uma das comissões mais importantes dessa casa, que realmente é o objetivo dela exercer principalmente a questão da fiscalização e controle de todo o Estado de São Paulo, das ações do governo do Estado. A Assembleia Legislativa de São Paulo presta homenagem numa sessão solene à Marinha do Brasil. Em 13 de dezembro, data de nascimento do almirante Tamandaré, patrono do Exército, é comemorado o Dia do Marinheiro. Oficiais das mais altas patentes militares prestigiaram a solenidade que foi convocada e presidida pelo deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa. Também participaram os deputados Carlão Pinhatari, líder do PSDB, Itamar Borges, do PMDB e o delegado Olim, líder do PP. Acho importantíssimo a Assembleia estar do lado da Sra. Marinha, do lado da Marinha. A Marinha é essa que toma conta desses mares territoriais tão grandes que nós temos e tão amiga desta casa. Então isso é muito importante e o presidente está ali parabéns. Os deputados aqui participaram e todos aqui vieram hoje mostrando esse prestígio aos marinheiros. A figura do almirante Tamandaré foi destacada por feitos notáveis e uma história de dedicação à Marinha e ao Brasil, em momentos conturbados, como a Revolução Cisplatina e depois a Guerra do Paraguai. Os navios estão sempre fora do alcance da visão das pessoas, estão no mar, estão tomando conta das nossas águas, das nossas riquezas, do nosso fundo do mar, dos nossos peixes, isso que é muito importante. E aqui em São Paulo, principalmente, temos o Rio Tietê, temos uma capitania fluvial Tietê-Paraná, que fica localizada próximo ali a Aracatuba, onde a gente tem um grande número de embarcações de recreio. Hoje, Aracatuba é o segundo maior polo de embarcações de recreio do Brasil. Essa vinda aqui na Assembleia representa uma oportunidade de nós mostrarmos um pouquinho o que nós somos, que nós somos todos brasileiros, a Marinha é do Brasil. Entendemos que, numa sociedade democrática, no Estado democrático de direito, a sociedade deve ter orgulho daquilo que lhe pertence, e as Forças Armadas pertencem ao nosso país. Todos nós, usemos fardo ou não, estejamos incorporados formalmente ou não, fazemos parte do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Por essa razão, rememorando o Patrono da Marinha, Almirante Tamandaré, suas conquistas importantes para assegurar a independência do país, para lutar pela preservação da integridade territorial do país, quando tantas rebeliões separatistas ocorreram durante o período regencial e o período imperial. E, posteriormente, na Guerra do Paraguai, acredito que fizemos o nosso dever, recebermos os estudantes e vamos fazer também essa ligação entre o futuro e o presente. Quero fazer uma correção aqui, no texto estava escrito, Patrono do Exército, Almirante Tamandaré. Na realidade, ele é patrono, como disse, acabou de dizer o presidente da Assembleia, Fernando Capês, ele é patrono da Marinha do Brasil. Saber agora da previsão do tempo, para amanhã, quinta-feira, e mais cidades do interior do Estado. Franca, sol entre nuvens, máxima de 28 graus. Bauru, a quinta-feira será de tempo nublado. Com possibilidade de chuvas, a temperatura máxima chega aos 27 graus. Limeira, tempo chovoso, máxima de 29 graus. Marília, a previsão do tempo, para quinta-feira, será nublado e faz calor. A máxima chega aos 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto